Indescritível Tantos olhares, lugares, lugares, você querer é o meu Sei que você quer de mim Só nós desde uma taça Desse a capa de mim Hoje eu te concedo uma dança Balança a malandra, pôr tranca, não dá do lança Moça não se acanha Deitar na minha cama e vai descendo Vai ver isso Se quiser viver, eu matarei, gente Mas tem que saber I love you, baby Balança a malandra, pôr tranca, não dá do lança Balança a malandra, pôr tranca, não dá do lança Se eu te concedo um dia, não dá do lança Esse é o VT Lopes, o anjo do lança Tantos olhares, trabal deixa eu ver 交ão a malandra, pôr tranca, não dá do lança Marça não se acynnido um dia, não dá do lança Não dá do lança большой, não dá do lança O anjo do lança, não dá do lança Se eu te concedo um dia, não dá do lança Tchau, tchau.